O que está cancelando o aumento do agro, do remédio, da cesta básica, mas continua o aumento do dísel, continua o aumento da eletricidade, ou seja, o povo ainda está sendo prejudicado. E vocês que são do agronegócio estão sendo prejudicados mais ainda, porque os preços das coisas aumentam e com o aumento do dísel, você vai acabar tirando dinheiro do próprio bolso para trabalhar. Isso não pode acontecer. Então, parabéns a todos os organizadores, contem com a gente lá na Assembleia, como eu disse, eu vim somente para apoiar vocês aqui. Então, parabéns, agradecer ao capitão Júlio César da Polícia Militar, o gerente René da Polícia Rodoviária também, que estão dando esse apoio aqui. E vamos trabalhar, gente. Parabéns a todos. Deus abençoe.